Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nesta terça-feira, 8 de agosto, produtores rurais de TAPs aderiram às manifestações que ocorrem em diversas rodovias do estado. Máquinas agrícolas e caminhões estão estacionados no posto Alegria na BR-116. Os produtores revidicam o aumento do piso cofins sobre os combustíveis e a redução ou cancelamento do fundo rural que ainda não foi resolvido. Durante a segunda-feira, os produtores já haviam realizado uma reunião para debater o assunto. O ex-presidente do Sindicato Rural de TAPs, Luiz Carlos Chemali, falou sobre o atual cenário que vive os produtores. O que tem acontecido, que é muito grave, é a política do governo federal empurrando a agricultura para o buraco, ou por fundo rural, ou por dívida, ou por uma série de outras coisas, de identificação de outras coisas, e que chegou num ponto que agora vem a reação. O pessoal não aguenta mais e vai tentar reivindicar nas esquinas de TAPs, Camacuã, São Lourenço. E o povo rural, que é um povo manso, está se revoltando. Esse governo está surdo, está surdo e míope, não enxerga nada. Tem os deputados que tentam fazer alguma coisa sem êxito porque eles estão sem força, e um congresso parado. Então nós temos que ir à luta, ou lobbyar alguma coisa. A coisa ficou grave, grave demais. A sustentação ficou prejudicada. Então nós vamos ter que ir à luta, ou com urgência, para resolver esses problemas. Obrigado, gente.